Um coração sem direção Um errante pela estrada, um eterno viajante Sem fim, sem se entregar, sem conhecer O amor troca, acabou só vivendo Buscado prazer, mas te ver foi tão bom Algo em mim transformou Mistura de desejos sem saber Hoje eu sei que é você com quem quero viver E pra vida inteira seja eterna esse querer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é No instante que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeira a gente sente, é pra valer Só você e eu, né? E pra embarcar nessa viagem comigo, meus padrinhos Mas te ver foi tão bom Algo em mim transformou Mistura de desejos sem saber Hoje eu sei que é você com quem quero viver E pra vida inteira seja eterna esse querer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é No instante que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeira a gente sente, é pra valer Só você e eu, né? O amor de Deus é Só você e eu, né? O amor de Deus é Você e eu, né? O amor de Deus é A.P.A. 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 A.P.A.